E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Pra quem não me conhece, meu nome é Elcio, trabalho com vendas de carro Toda vida que venho tirar as fotos aqui para colocar no anúncio E aproveito e faço um pequeno vídeo de demonstração aqui do carro, ok? Então pessoal, esse carro aqui hoje que entrou em nosso store, já disponível para venda Corolla XEI 2.0 2016 automático Carro super conservado, carro todo lacrado de fábrica Todos os para-brisas originais, bom de pneus O carro está super conservado Então vamos mostrar aqui em vídeo, ok? Então pessoal, como eu falei, o carro está super, super conservado Como eu falei, todos os vidros originais ainda Lanternas, tudo ok Não tem detalhes de quebrado, rachado, nada, nada, nada Olha esse detalhezinho aqui cromado Ficou muito bonito, os emblemas em cromado também, olha o nome Corolla 2.0, a motorização, a versão X aí, ok? Olha o estado que está aqui, o para-choque Menina, não tem arranhão, não tem nada, nada, nada Pneusada boa ainda, todas Michelin ainda Certo? Vendo a roda de liga leve original Toyota, na medida 16 Medida do pneu 205,55,16 O pneu está mais de meia vida, muito, muito mesmo Maçanetas na cor do veículo Todos os vidros Toyotas Está vendo? Maçaneta na cor do veículo, como eu já falei Capa do retrovisor na cor do veículo, com pisca integrada A lataria, vocês podem ver Nada amassado, arranhão, nada, nada, nada Pneusada aqui da frente também, Michelin As rodas sem detalhes Para-brisa, Toyota aqui, original Olha a frente aqui, como é que está? Vendo? Sem detalhes Os faróis Todos aqui também Não tem marca de queimado, sol Não tem aquela mancha, não Tudo transparente Farol de neblina Olha a conta aqui com essa grade aqui Essa parte aqui cromada Dá um destaque aqui, bem legal mesmo Olha do outro lado aqui do carro Está vendo? Ao fim de Deus Todos, Michelin Ok? O teto Está vendo? Olha Bataria do carro em perfeito estado Super, super, super conservado mesmo, viu? Vou mostrar aqui a Parte aqui do Porta-malas Olha o pessoal Aqui, olha O liquezinho aqui Todo em carpete Está vendo? Todos os selos Aqui de fábrica Olha os cravos aqui Vendo? Mostrando aqui Que o carro nunca foi batido Olha Todos os cravos Os parafusos Sem marcas de chave Está vendo? Todo em carpete Nas laterais Para não mostrar A lataria do carro Bancos ali Bipartidos Olha Os adesivos As tagetas Olha 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 o sualho Está vendo? Todo original Então pessoal O carro Bem conservado mesmo Capacidade aqui do porta-malas De 470 litros É uma cidade bem boa Porta-malas Excelente aqui Que atende aqui As necessidades aqui Para Para uma família Vou mostrar ali agora A parte do motor Olha Olha o pessoal Parafusos Não tem marcas de chave Está mostrando aqui Nunca foi mexido Nada Parafusos do Para-lama Os adesivos aqui Que já vem da Parte aqui do farol Que ainda é original Também Isso é Painel frontal Tudo ok A de aduinda Original Todos os cravos Aqui de fato Painel frontal Está vendo? Olha o do outro lado Aqui do para-lama Olha o parafuso Da base lá Do capô Do capô Está vendo? Tem marcas de chave Nada Os cravos aqui Está vendo? Os adesivos ali Ainda As longarinas Está vendo? O carro quando foi Batido de frente É bem fácil A gente Já olhar Olho nu O carro foi batido Mas esse daqui não O carro todo 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 lacrado Todo lacrado mesmo Bateria Marca boa Certo? Olha o capô aqui Todos os adesivos Linda Olha o capô aqui Toyota Toyota Marca Mostrando que é original Ok? Então pessoal Como eu falei Esse motor aqui É um motor 2.0 16 válvulas Certo? Esse carro aqui Tem uma velocidade máxima De 199 km É um carro que vai de 0 a 100 Em 9.6 segundos Ok? Sobre consumo Consumo urbano 7.2 no etanol E 10.6 na gasolina Ok? Na estrada 8.8 no etanol 12.6 na gasolina Certo? Tem uma autonomia Com tanque de combustível Na cidade De 432 km No etanol E 636 na gasolina Na estrada 528 no etanol E 756 na gasolina Ok? Capacidade do tanque Aí 60 litros 60 Ok? E motor aqui Acoplado com câmbio Automático de 7 velocidades CVT Conversor de torque Ok? Vamos ali Mostrar ali Agora a parte Interna Olha o pessoal Bancada em couro aqui Bem conservada Está vendo? Sem marcas As costuras Tudo bem feitas Tudo Bem direitinho Os forros de porta Do outro lado Forro de teto Bem alvinho Certo? Conta aqui Com apoio de cabeça Para os 3 passageiros 5 de 3 pontos Para os 3 passageiros Descansa braço Com porta-copio Porta-revistas Certo? Saída ali 12 volts Forro de porta Forro de porta Bem conservado Assoalho Forro de porta Do motorista Também Sem detalhes Descansa braço Acolchoado Acolchoado Tem couro Está vendo? O assoalho Aqui Olha os parafusos Aqui das portas Está vendo? Nunca mexido Não tem marcas De chave De nada Todos os adesivos Ainda de fábrica Certo? Bancada aqui Com regulagem De altura Tudo conservado Olha o pessoal Conta com o volante Com regulagem de altura E profundidade Ok Volante multifuncional Super completo Olha o estado Que está aqui O volante Está vendo? Todo original Ainda Está vendo? O carro Super Super bem cuidado Ok? Aqui os controles De retrovisores elétricos Com sistema De retrovisores Rebatíveis Está vendo? Todos funcionando Do outro lado Ali Ok Os controles Do Tuf Aqui Atendimento celular Os controles Aqui para som Computador de bota Conta aqui Piloto automático Cruise control Câmbio borboleta Também Está vendo? Conta aqui Com retrovisor Fotocromático Espelho aqui No quebra-sol Com iluminação Tanto do motorista Como do passageiro Porta-óculos Alças PQPs Multimídia Que já original Com câmera de ré Certo? O painel aqui O painel aqui Marcador de temperatura Velocínfo Combustível Parte aqui Digital Que mostra aqui Computador de bota Autonomia Velocidade Várias funções aí Que eu não vou mostrar em detalhes Senão o vídeo vai ficar muito Muito longo Isso aí Ó Shift touch Né? Está vendo? Esse detalhe aqui Combinando aqui Com a cor do couro Seguindo aqui Na porta É Tô lendo aqui Do ar-condicionado Porta-objetos aqui Com saída 12 volts USB e auxiliar Ok? Detalhe aqui Black piano O acionamento Do modo esporte Ok? Conta aqui Com descansa braço Revestido aqui Em couro Acolchoado Com porta Objetos Ok? Então pessoal O carro Super super conservado Tá passado aqui No teste de qualidade Aqui Do Elcinho aqui Tá bom? Vamos dar aqui Uma pequena volta Aqui pra testar ele Aqui um pouco Na estrada Então pessoal Ó Volante também Elétrico Ok? É Pessoal Estamos localizados Em Guaraciaba do Norte Estado aqui Do Ceará A média de 300 quilômetros De Fortaleza Capital Aqui a nossa região É na Região da Serra Da Ibiapapa Ok? Esse carro Aqui tá disponível Na nossa loja parceiro Fit Multimarcas FIT FT Fit Multimarcas Aqui em Guaraciaba do Norte Temos outras opções De carro Certo? É Pra quem não me conhece Meu nome é Elcio É Eu trabalho com vendas de carro Toda vida que venho Tirar aqui umas fotos Aqui pra colocar no anúncio Aproveito e faço aqui Um pequeno vídeo aqui De demonstração do carro Ok? É Lembrando que eu Vendo para algumas lojas Só lojas parceiros Lojas Tem respaldo no mercado Ok? Lojas que são Com documentação Tudo transparente Não trabalhamos com carro Tem problema com financeira Com Com leilão A gente não trabalha Com esse tipo de carro Ok? Então pessoal Corolla X aí Ele é 2015 Fabricação Modelo 2016 O carro tem 97.360 km Rodados 97.360 Rodados Ok? Originais Como eu falei O carro está super conservado O carro todo selado O carro que nunca foi batido De frente, lateral Nem traseira Todos os para-brisas Originais Ok? O carro 100% de mecânica Suspensão está boa Não tem nada batendo É um carro que não tem o que fazer Pessoal Certo? O pneu usado ainda está Mais de meia vida Todas as marcas A marca Michelin Que eu lá mostrei Certo? O carro não tem nada para fazer Botou combustível E rodar Certo? Porque é bom Quando a gente compra um carro Que não tem o que fazer É só optar o combustível É igual pegando carro novo Na concessionária Então esse carro aqui Não tem nada para fazer Mostrei aí em detalhe Carro 100% 100% lacrado Carro 100% Que não foi batido Ok? Pessoal Quem estiver vendo Esse vídeo aí Dá uma força para a gente aí Dar um like Um joinha aí Para o YouTube aí Indicar mais o vídeo da gente E dar incentivo Para a gente fazer Mais vídeos Que quase diariamente Eu estou postando Vídeos de carros À venda Ok? Alguns carros Já foram vendidos Outros não Certo? Também temos no canal aí Alguns carros De colecionador Carros mais antigos Com baixa quilometragem Ok? Lembrando aí Que quem Estiver vendo Assistindo nosso canal A primeira vez aí Se inscreve Ativa aí as notificações Que é bem legal aí O canal da gente Mostrando carros À venda Ok? Vou deixar aí na descrição O meu Instagram Caso alguém tenha Interesse no carro Manda aí uma mensagem Ou tirar dúvida de carros Ou Estiver procurando Outro tipo de carro Manda aí Que a gente responde O mais rápido possível Pode ser no Instagram Pode ser no direct Aí do YouTube Ok? Então é isso pessoal Corolla XEI 2015-2016 Carro com 97.360 km rodados Carro não tem nada Para fazer 100% Certo? Valor do carro hoje Na nossa loja parceiro aqui Fit Multimarcas Em Guaraciaba do Norte Era 91 mil reais 91 mil reais O carro vale a pena O carro está super conservado Ok? Então é isso pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo